e nós vamos começar com ré menor falta alguma coisa eu sei que falta e é o seguinte gente é essa música eu peguei ela de ouvido porque eu procurei na internet não achei em lugar nenhum se você já toca essa música e tem a cifra dela coloca aqui na descrição dos comentários aqui nos comentários eu tô curioso para saber como que vocês aí que estão inscritos no canal toca as músicas que eu toco tá bom se vocês tocam de outra maneira com outros acordes beleza vamos só menor eu já sei o que Fá maior acho que e finaliza no Dó maior você e repete ré menor a mesma sequência só medo eu tô sentindo amor e medo mas vou me arriscar pagar pra ver se tem alguém no mundo que não vale a pena evitar aí agora Fá maior é você Lá menor e não tentar você muda do Lá menor para o Dó maior já é perder só maior aí agora nós volta para o Dó eu não respondo pelas próximas ficadas daqui a pouco você tem a chave da porta Lá menor daqui a pouco você invade o guarda roupa com seus treco com as suas coisas eu fico só com a gaveta Fá maior não tem problema se ficar a vida inteira e se apertar a gente troca de AP Dó maior pra caber dois bebês só não troco você sol maior por nada vamos tocar tudo junto falta alguma coisa eu sei que falta eu já sei o que acho que é você medo medo eu tô sentindo amor e medo mas vou me arriscar pagar pra ver se tem alguém no mundo que não vale a pena evitar é você e não tentar já é perder eu não respondo pelas próximas ficadas daqui a pouco você tem a chave da porta daqui a pouco você invade o guarda-roupa com seus treco com as suas coisas eu fico só com a gaveta não tem problema se ficar a vida inteira e se apertar a gente troca de AP pra caber dois bebês só não troco você por nada a e e e eu e e e